Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que vocês estejam bem e como vocês sabem o pirata tá aí nas estradas navegando e vocês compartilhando aí né dos eventos e das emoções dele. Hoje é 30 de junho e hoje tem o arraiá do motociclista, é uma festa beneficente, a entrada é quilo de alimento e eu vou lá compartilhar, o pirata não tá, mas a piratinha vai lá compartilhar com vocês. Olha o balancê! Olha o balancê! Chegue o papel! Olha o balancê! Olha o balancê! Olha o balancê! Olha o balancê! Eu não sou o privilégio da vida, eu não sei Eu não sou o privilégio da vida, eu não sei Caverão, é engraçado, a gente faz a inscrição A gente não é nenhum bandido, não é nenhum vando, nenhum marginal A gente veste uma segunda pele para representar uma família Representar uma vivência, uma estrada As histórias que a gente vive por aí, a gente tem que compartilhar com todo mundo Por isso que eu faço questão de chamar um a um aqui Para fazer essa representação, para mim e para o Motoclube Eu acho que para vocês também tem uma representação muito significante Muito obrigado por vocês esperarem também para pegar Valeu mesmo Motoclube, Caverão Pessoal, há uns 15 dias atrás um Motoclube aqui em Cavaru Fez uma ação muito importante também Que arrecadou algumas fraldas geriátricas e levou para uma outra cidade Para alcançar uma senhora que estava necessitando E aí ele sempre faz questão de chamar a gente também Não sei se o Mad Max está por aí ainda Mad Max, Osibut Meu irmão, chega aqui Recebe também uma lembrancinha Não é nada, não é ouro, não é prata Mas é de coração Agora é interessante Eu tenho um irmão, um irmão Nicolete Irmão igual o Endes aqui Ele é meio louco Eu estou seguindo uma loucura dele Estou me planejando Vou fazer uma viagem aí um pouco distante Pretendo rodar uns 13 mil quilômetros E esse meu irmão ele foi olhar Representou Voltou considerado um embaixador do motociclo ferro-ruense Voltou considerado um embaixador de uma representação filosófica E hoje ele, infelizmente, infelizmente está viajando Mas a esposa dele está aqui para representar aqui os piratas Por gentileza vem aqui, você me agradeceu Outro motoclub também que faz parte da história da gente Que é o Suicidas Suicidas, ele Começou aqui nessa rua O motoclub sobrevê de cangaço Naquela casinha ali Eu tenho aquele alpente Foi a primeira série E o Suicidas estava aqui marcando presença A gente fez uma parceria Fez uma imandade E essa chama não apagou não Ele está aqui participando Sempre que fazemos alguns eventos Ele está marcando presença E é um prazer, meu irmão Ter você aqui, viu? Muito obrigado Valeu Por último Eu não tenho que chegar por último Mas é um motoclub que tem também uma pegada muito forte aí na questão da filantropia Da parceria com os outros motoclubes O pessoal dos Correantes Brasil Queria chamar aqui Madrugada Representando aqui O pessoal do Caruaru Irmão, um prazer ter você aqui Sabe isso, né? No mais, pra gente não atrapalhar mais Também não estender muito tempo Chamar alguém aqui da banda Faltou algum motoclub que não fez a inscrição? Não, né? Mas faltou uma pessoa A gente tem um representante de fora aqui do motoclube Que por muito tempo ele participou Desde que começou o motoclube O convite foi estender o pai dele O pai dele infelizmente fez uma recusa Mas uma recusa com fundamento E aí o filho dele de 5 anos na época Chegou pra gente e fez Paiinho eu quero E esse paiinho eu quero O motoclube tá completando 3 anos O motoclube tá completando 3 anos E esse integrante tá com a gente durante os 3 anos Ele representa o nosso bando de Santa Cruz do Capibaribe É... parece... seria trágico se não fosse engraçado Ele tem 8 anos de idade Mas ele já comanda um pessoal lá É engraçado É engraçado de ver A gente tá fazendo um evento lá e vocês vão ver como é que é Aí... Como é que ele interage lá com as crianças Ele preparou uma tropa de 20 crianças com bicicleta E disse que manda aqui sorrir É engraçado de uma tropa de 20 crianças com bicicleta Mas aí... Mas aí... Deixa eu chamar Vaguinho Marca furada É... É interessante fazer isso Que isso aqui é uma geração Da mesma forma que tem geração de profissionais Geração de artistas De pai pra filho Aqui a gente também tem geração de motociclistas Que seguem o respeito Seguem a tradição Ele mostra que O motociclista é uma família de verdade Valeu pessoal por ter vindo Muito obrigado por ter vindo Eu sou o Caracete de Santa Cruz Aê pessoal O último mas o mais importante Que vai fechar aqui a festa da gente Pessoal do... Banda, né? Banda? Lampião de barro A gente não sabia quem ia vir tocar aqui A festa é Do motoclubo sobreviver de cangaça E vem o Lampião Então... Eu não sou nada aqui perto dos caras Lampião de barro Banda, 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 banda Banda, banda, banda Banda, banda, banda Pessoal, mais uma vez Muito obrigado Obrigado aos vizinhos Pela paciência Pela participação Pela consideração Eu não sei Eu não sei se ele vem Mas aqui ele tá com a mão Ariston Eu não lembro Eu quero agradecer pra você aqui Quer vir buscar? Tem que buscar? Eu acho que representa a vizinhança Esse cara Tá sempre com a gente Apoia E eu quero agradecer Os sobreviventes do cangaço Por uma noite super agradável Foi a primeira vez aí Que os piratas Teve presente no Arraiá Motociclista Esse ano Foi o terceiro ano Do Arraiá Motociclista E eu amei Eu amei Amei o acolhimento Amei lá o Arraiá A quadrilha da terceira idade O forrozinho muito bom lá também Do pessoal Muito bom Feijoada O cuscuz recheado Muito obrigada Obrigada a todos Dos sobreviventes Aqui é o certificadozinho E o troféuzinho aqui Mais um pra os piratas Mais uma vez O pirata não estava lá presente Mas a pirata foi lá Prestigiar o evento de vocês Muito obrigada mais uma vez Em nome do Motocasal Piratas E o troféuzinho E o troféuzinho Tá o起 empieza E o troféuzinho E o troféuzinho Obrigado.